Cuidado com o olho dele, Mili! Tá bom. Olha, acho que já tá bom mesmo aqui. Isso. Rafa, me ajuda. Obrigada. Prontinho. Mas ele tá não continuando tanto do banho. É, só que se ele continuar na água, a pele dele vai ficar toda enrugada. Achei vocês! Eu não acredito. Vocês deram banho nessa criatura babona dentro da panela do Chico? Que isso, Hernia? A gente não tava dando um bebê. Você acha que um bando de crianças ia conseguir fazer isso sem ajuda? Uhum. Vocês são capazes de tudo quando tão limbando? Não, Herdachia. A gente só tava agilizando as coisas para ir ajudando o Chico a preparar o caldo. Todo mundo aqui tá com fome. Caldo, né? Caldo de sabão. Tá querendo me enganar? Claro que vocês deram banho nele ali. Não, é a sopa da juventude. Você nunca ouviu falar? Sopa da juventude. É uma sopa que tem que deixar o bebê de molho na água que vai usar. Uhum. E pra que que serve essa sopa? Como o próprio nome já diz, a pessoa que toma fica com aparência mais jovem. É verdade isso? Foi comprovado cientificamente que quem toma fica mais jovem. É, e é dermatologicamente testada. Peraí, é pra passar ou é pra tomar? Fiquei confusa. É pra tomar mesmo, né, Tiago? É, pra não fazer mal pra pele do estômago. Nem sabia que a gente tinha pele no estômago. Então, você vai querer os caldos pra usar a sopa ou não? Vocês não estavam com tanta fome? Não querem ajudar o Chico? A gente prepara outra com ele depois, lá, rapidão. O que que precisa mais pra essa sopa aí? Cenoura, cebola, tomate e um pouquinho de sal. Aí misturar tudo e tá pronto. Vou ficar com essa água. Sai! Sai! É pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel.